E aí pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim contar pra vocês como é que eu descobri a minha gravidez antes do atraso menstrual, na verdade bem antes, bem lá no início. Ó, já tá tão grandona, é que eu tô sentada no chão, se for levantar agora vai ser um trabalho, mas já tá bem grandona a minha barriga. Enfim, bom, vou logo contando os primeiros sintomas. O primeiro de cara foi justamente no dia que muito provavelmente a sereninha foi feita, que foi o seguinte, eu fui no banheiro depois de um tempo e eu vi um ocorrimento levemente rosado. E aí a gente vai logo no Google, coloquei no Google e alguns lugares falavam não, isso é impossível, isso é coisa da sua cabeça, não dá nenhum sinal assim rápido. E em outro lugar eu encontrei que era justamente o encontro do espermotozoide com o óvulo. Então, que poderia gerar um leve sangramento e sair um ocorrimento rosa, bem rosa, bem clarinho assim. E isso nunca tinha acontecido. E aí na hora eu olhei e eu já fiquei, ai meu Deus, o que é isso? Já fiquei pensativa. Aí passa um tempo, passa outro tempo, eu comecei com uma dor na lombar. E tava há duas semanas da minha menstruação, eu sempre tenho dor na lombar. Durante a menstruação, que eu tenho realmente dor na lombar. Falei, ué, que estranha essa dor na lombar. Eu fiz exercício, não fiz nada de esforço, segundo o sintoma. Aí, não sei o que, eu durmo sempre plena, dormia. Nunca acordava durante a noite. Aí eu acordei pra fazer xixi. Achei estranho, eu acordei alguns dias pra fazer xixi do meio da madrugada. Terceiro sintoma. Aí eu fiquei, aí eu fui pro Rio de Janeiro, viajei pro Rio de Janeiro pra ver justamente o meu sobrinho. Pequenininho, meu sobrinho neném. Aí eu tava lá no banheiro, me olhando no espelho, eu lembro até hoje do dia, alguns dias depois, né? E aí eu tava lá, eu senti uma cólicazinha, bem de leve, mas eu achei estranho, uma cólicazinha, uma coisinha... Uma coisa na barriga, uma cólicazinha, nada de dor, nada, mas uma cólica. E de repente, eu senti, gente, bem pontual, no interno, assim, da minha barriga, em algum órgão, provavelmente o útero hoje, eu sei. Uma agulhada, assim, ó, bem fininha, sabe? Uma agulhadinha, como se tivessem dado uma agulhadinha, assim, lá dentro de mim. Na hora, gente, eu falei, implantou. Eu sei que parece surreal pra algumas pessoas, mas eu sempre tive uma conexão muito grande com o meu corpo. Sempre não. Já faz uns anos que eu tenho uma conexão, eu sei o que o meu corpo tá precisando, sabe? Entendo mesmo. Então, eu tenho a absoluta certeza que eu senti isso. O momento da concepção, né? O momento da implantação no útero, né? Que quando chega lá e entra, ri, eu senti isso. É um piquezinho, uma agulhadinha bem fina, bem pontual, assim. Eu nunca senti nada parecido, nunca mais senti nada igual. Então, isso também me fez ficar muito pensativa e acólicazinha. Lá no janeiro também, eu tava um pouco irritadiça, assim, de... Igualzinho eu tenho na minha TPM. Quando alguém fala uma coisa, eu já quero, sabe? Me falaram, ué, isso aí eu fico assim no TPM. Então, já achei estranho um pouco. Aí, eu também fiquei com algumas... Ah, não tô com vontade de comer isso, não tô com vontade de comer aquilo. Tanto que eu comi um miojo. Nessa época, bem antes de descobrir eu comia um miojo, porque eu não tava afim de comer nada. Aí, eu já comecei a pirar. Sétimo, sétimo sintoma. Aí, eu já comecei a ficar muito pensativa, fui pra internet procurar. Na internet, eu tava falando que os principais sintomas eram o quê? Dor de cabeça, seios doloridos. Aí, podia você ver veias no corpo, veias mais escuras. Falei, ué, não tô com dor de cabeça, não tô com dor nos seios, não tô também com veia. Procurei, vasculhei meu corpo inteiro pra achar veias mais escuras. Falei, tá normal, tá. Aí, passou um tempo, uns dias, sei lá, eu comecei com uma dorzinha bem fininha de cabeça, assim, ó, no final da tarde. E minha dor de cabeça, quando vem, vem forte. Eu sempre, é, muito forte minha dor de cabeça. Quando eu tenho, é, tenho que dormir, desligar tudo, apagar todas as blusas, ninguém falar comigo. Eu nunca tenho uma dorzinha. Quando vem, vem forte. E aí, todo final de tarde, eu tava com essa dorzinha de cabeça. Oitavo sintoma. Então, eu olhei pro meu punho. Quando eu olhei, eu vi uma veia muito forte, muito roxa. Eu já tirei até uma foto. Porque era uma veia muito forte. Então, um dia eu tava sentada, eu vi uma veia roxa, assim, ó, na minha coxa. Muito forte. Uma veia muito, muito forte mesmo. E aí, eu comecei a me reparar, eu tava com todas as veias mais aparentes. Que eu não tinha. Porque como eu tinha vasculhado o meu corpo, quando eu encontrei na internet, eu comecei a ver veias, assim, ó, no meio do braço, tudo. E aí, uns dois dias depois, eu já vi algumas veias, assim, na lateral do seio. Eu já fiquei em choque. Acho que é nono sintoma esse, né? E aí, eu comecei uma dorzinha no seio. Uma dorzinha no seio, uma dorzinha mais perto, assim, do mamilo. Falei, ué, porque na minha atenção pré-menstrual, eu também não costumo ter dor no seio. Não é uma coisa, assim, recorrente comigo. E aí, eu comecei a ter. E um dia também, eu lembrei agora, um dia eu também acordei de madrugada pra comer. Três da manhã, com fome, fui, desci, comi uma banana. Achei super esquisito, isso nunca aconteceu na vida. Acordei, comi uma banana, assim, completamente aleatório. E fui dormir. Só pra vocês terem noção, eu não contei pro sério enquanto eu tava passando por isso. Só eu falei, ah, não tô afim de comer, faz um biote pra mim, com dor de cabeça. Nesses dias, ele soube, assim, o que eu tava sentindo. De resto, eu tava tudo, assim, meio que sentindo sozinha e observando, que eu realmente não queria falar sem saber antes. Mas, se você tiver, aí, caiu de paraquedas nesse vídeo e tiver com algum desses sintomas, vá observando. Algum ou todos, porque eu tive muitos e aí eu fui vendo vários vídeos no YouTube depois. Mas eu tinha, assim, todos os sintomas de todos os vídeos que eu via, sabe? Realmente muitos. Por isso que eu consegui realmente descobrir antes da menstruação. Mas muitas mulheres fazem o teste antes do que seria pra menstruar e ele dá um falso e um negativo. Em geral, não dá falso positivo. Deu positivo é porque é. Só vai dar errado esse positivo se o teste tiver má qualidade. Por isso que eu comprei mais de um teste. Porque eu tinha medo que o teste aqui tava errado. Agora, não dá falso positivo. Deu positivo é. Pode dar falso negativo. Que aí você tem que fazer daqui uns dias pro hormônio aumentar o HCG. Então, é isso. Pra continuar acompanhando a minha gravidez e essa bebêzinha aqui. Se inscreva no canal. Dá um joinha aí pra ajudar a chegar a mais pessoas também. E tem vários vídeos na playlist de gravidez. Tem várias playlists aqui no canal, tá certo? Um beijo. Astral sempre. Até.